e bem-vindos a mais um vídeo aí no canal tô querendo mostrar para vocês mais uma experiência aqui gente com a nossa bobina de indução né vamos ver se a gente consegue gerar alta tensão com ela ou plasma né olha só eu tenho aqui um playback eu arranquei de uma tv dei aqui deixa eu ver aqui quantas espiras deixa eu ver aqui tá aqui duas quatro seis sete né isso mesmo deixa eu ver duas quatro seis um pouco escuro aqui deixa eu ver duas quatro seis seis espiras então doze o total não fiz um center tape certo aí que eu mas aí eu mudei o projetinho agora eu vou ligar aqui nessa bobina a bobina de indução né para gente ver se a gente consegue gerar alta tensão aqui certo o plasma né então olha só quer ver deixa eu virar isso aqui no jeito porque isso aqui é alta tensão então toma um choque aqui é grande queima né é muito quente deixa eu botar a bobina aqui e chegar para cá né botar a bobina aqui olha só então tá aqui a bobina vamos chegar ali no pino do playback né essa daqui as televisão de tubo né ainda tinha guardado aí deixa eu virar essa câmera um pouquinho aqui para gente pegar melhor lá deixa eu ver se eu consigo aproximar ele mais um pouquinho aqui na cama para para a gente ver melhor aqui é uma tensão provavelmente deve ser deve ter acima de vinte mil volts né acredito eu né mais ou menos certo olha aí tá certo então nós estamos gerando esse alta tensão aí com a bobina de indução certo olha 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 que você ver como é que isso aqui é quente deixa eu pegar aqui um papel né a gente aqui posso pegar né E se a gente consegue Aqui Pegar aqui perto da câmera aqui, né A gente vê aqui, né Olha só, gente Temperatura, né Que é dessa Energia radiante, né O plasma, né Ó Certo Então, gente, aí, ó A bobininha é essa aqui, ó Que eu enrolei aqui Eu acho que não tem nem 20 espiras aqui, né Eu fiz um center tape nela também Que eu ia fazer no outro projeto Mas acabei ligando aqui pra gente fazer esse teste aí, certo Funcionando aí na bobina de indução Testar mais uma vez aqui, né Pra vocês verem, ó Certo Vamos lá mais uma vez Ó Ok Obrigado a todos e até o próximo vídeo Se assim o nosso querido Pai Celestial nos permitir Obrigado 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 Obrigado